Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox? Porque eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo Eu garanto que tu não vai se arrepender, então não custa nada você dar uma passadinha lá E olhem só Manos, pra começar eu quero falar do evento de Natal desse ano, tá? Já temos alguns vazamentos indicando a possível volta aí do chalé do Atiranoses, né? Ou do Quebranoses, nunca lembro o nome Mas enfim, quem jogou o Fortnite lá no evento de Natal de 2019 com certeza lembra ainda do chalé do Quebranoses que foi um lobby interativo que a Epic Games fez pro evento de Natal que tinha presentes, desafios Foi um negócio muito da hora, tá ligado? Na minha opinião foi o melhor evento de Natal até hoje no jogo E muita gente fica esperando aí que volte o chalé já que no ano passado, por exemplo, ele não voltou, né? Teve somente o evento, como costuma ser, tipo com desafio, recompensa só que não teve aquele lobby interativo do chalé que muita gente gostava Só que olhem só Manos, na última atualização massiva a Epic Games colocou alguns arquivos de texto indicando a possível volta desse chalé Talvez um pouco diferente, mas enfim Olhem só o que o LickerShina colocou no seu Twitter A Epic Games colocou os seguintes arquivos de texto aí nos arquivos do jogo Um deles fala o seguinte Tela de detalhes dos desafios de inverno Tela de presentes dos desafios de inverno Um texto escrito já aberto, indicando um presente aberto, alguma coisa assim Volte todos os dias para abrir um novo presente Não é um presente E salvar para o último E ele comentou que esses arquivos não estão sendo usados no momento E outra coisa que ele falou também bem interessante logo em seguida é que foi encontrado mais três arquivos de texto Indicando o seguinte Um deles falando sobre contador de presentes O outro abrir presente E o outro texto abrir presentes Então Manos, tudo está indicando que sim vai voltar o chalé do Quebra Noz Levando em conta que somente naquele evento não teve presente Que a gente tinha que abrir todo dia e tudo mais E tudo está indicando que a Epic Games vai fazer um chalé parecido Talvez vai repetir como foi lá em 2019 Mas eu acho que não Quando a Epic Games traz um evento que muita gente gostou Geralmente eles modificam um pouquinho E eu espero que essa modificação seja bem da hora Mas o que interessa É que pelo jeito nesse ano de novo Vai ter um lobby interativo Com presentes pelo menos Assim como foi lá em 2019 Um negócio muito da hora Pelo menos na minha opinião Porque eu gostei bastante daquele evento Então se você jogou na época Comenta Se você também gostaria que voltasse o chalé do Quebra Noz No evento de Natal desse ano Já que no ano passado Isso não aconteceu E na verdade tem outro detalhe importante A respeito desse assunto Que eu quase ia esquecendo de falar Indicando sim a volta do chalé Que é um tweet feito pelo Jonathan Kreener Eu acho que é assim que se fala o nome dele Que pelo que eu notei é um artista Que faz alguns trabalhos Inclusive para a própria Epic Games Que no dia 4 de novembro Olhem só o que ele postou no Twitter Ele colocou duas imagens É como se fosse aquele meme De virada de mês de outubro para novembro A imagem da esquerda É uma tela de carregamento do jogo Que tem um tomatão Um brugão tipo zumbi Como se fosse terror E ele colocou 31 de outubro E a imagem da direita É o chalé ali do Quebra Noz Dentro do chalé E ele colocou 4 de novembro Ele até falou um ups Porque geralmente a galera Coloca esse meme no dia 1 de novembro Que é a virada do mês Para quem não está ligado Esse meme é basicamente Tipo Quando vira para novembro O pessoal esquece o Halloween Já que é dia 31 E começa a pensar no Natal Então é basicamente um meme assim Só que olhem só A imagem da direita Que é a imagem do chalé do Quebra Noz Ele colocou uma imagem Que até o momento Ninguém viu no jogo Ninguém viu no Fortnite E convenhamos É uma imagem Muito, muito bonita Muito bem feita E ele não ia ter feito isso Só para colocar no meme Então muita gente Está indicando que sim Esse artista Fez essa imagem Para o evento de Natal Desse ano Que aparece ali a lhama Dentro do chalé do Quebra Noz Tem alguns presentes Algumas meias natalinas E galera Isso realmente faz sentido Se encaixa no vazamento Que eu falei Que a Epic Games Está atualizando o chalé Para colocar no evento Desse ano E esse artista Pelo jeito Já está começando Os trabalhos Para colocar Telas de carregamento Artes feitas Para o evento de Natal Aqui de 2021 Claro A gente não pode confirmar 100% Mas tudo está indicando Que sim O chalé vai voltar Por isso Achei informações bem importantes Para serem compartilhadas Aqui com vocês Beleza E galera Vale lembrar vocês Que hoje é sábado Dia maravilhoso Da semana E geralmente No sábado Novos itens São lançados na loja Então estou mostrando Na tela para vocês Os itens que foram encontrados Nos arquivos Mas até o momento Não chegaram no Fortnite Quem sabe hoje a noite Alguns deles apareçam na loja E se você quiser Comprar qualquer item Apoiando aqui o canal Eu ia ficar muito feliz mesmo Se você utilizasse a tag Vagabito Na opção de apoio Um criador da loja Você pode Apoiar outro criador Que você gosta muito Mas se você escolher Que dar uma força para o canal Eu ia ficar muito grato De verdade E mano Olhem só Outro assunto Que eu separei aqui É um post Do Fortnite A respeito do Naruto Que já é o segundo post Mais curtido Da história Do Twitter oficial Do jogo Olhem só Que interessante O tweet Que a Epic Games fez Divulgando O primeiro teaser Do Naruto Já está na marca De 237 mil curtidas Quer dizer No momento Que eu postar o vídeo Pode ser que já tenha Passado isso E tudo mais Dá para ver Que tem 34 mil Quase retweets 23 mil Tweets com comentários E mano Isso é muita coisa Para quem não sabe É o segundo tweet Mais curtido Já da história Do jogo Perdendo apenas Para o tweet Feito lá em 2018 Da parceria Que a Epic Games Fez com os Vingadores Guerra Infinita Que teve 254 mil curtidas Sim mano Esse é o tweet Mais curtido Da história Do jogo Eu nem pensava Que era esse Para ser sincero É até uma curiosidade Interessante Que é um tweet Lá de 2018 Mais curtido De todos E o segundo Era o trailer Do capítulo 2 Que agora foi passado Pelo teaser Do Naruto Então será que O teaser Do Naruto Vai se tornar O tweet Mais curtido Da história Do jogo Tá bem perto De bater E isso indica Com certeza O sucesso Dessa parceria O sucesso E a fama Do Naruto Porque mano A Epic Games Só colocou Um teaser De parceria E tem 240 mil Curtidos Aproximadamente O que é Muita 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 Coisa Então Aquele hype Que gerado Na comunidade Sobre o Naruto Não era por acaso Realmente A parceira Vai vir com tudo A galera Pelo jeito Gostou muito Dessa parceria Com o anime Então vamos ver Como que vai ser A compra Das skins Na loja Com certeza A galera Vai comprar Demais A skin Do Naruto Isso não tenho Dúvidas E se isso Realmente Acontecer Que é quase 100% De certeza A Epic Games Eu tenho quase Certeza Que vai fazer Mais parceiras Com animes Famosos Mais pra frente Enfim Eu só queria Compartilhar Essa curiosidade Com vocês Que o tweet Feito pela Epic Do teaser Do Naruto Já é o segundo Mais curtido Da história Representando a fama No sucesso Do próprio Naruto Mas então é isso Galera Espero que vocês Estão gostando Do vídeo Comente embaixo No que você achou Dos vazamentos A respeito Do evento Natalino Desse ano Que já está chegando Já é no mês Que vem O tempo passa Voando demais Já estamos aqui Na metade De novembro Basicamente E o evento De natal Começa No final Do mês Que vem Logicamente No natal Então está indicando Já a possível Volta da cabana Do quebra-noz O seu chalé Que muita gente gostou Então quem sabe Pode estar voltando Eu ia ficar muito feliz Com isso Mas enfim Comenta aí Se você também gostaria Que isso voltasse No evento Desse ano E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos Novidades Interessantes E também Para saber Que pelo jeito A parceira do Naruto Já é um tremendo sucesso Pelo jeito não Confirmado Só pela quantidade De curtidas No tweet Que eu mostrei Para vocês E já representa O sucesso E dessa parceria Que ainda nem chegou Oficialmente Vai chegar na terça-feira Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui